Antes de começar a resenha, um recado muito importante, porque no próximo sábado, a partir das 8 horas da noite, tem evento ao vivo aqui no sexto round. Lucas Carrano narrando, eu e Vitor Miranda comentando. Sim, assinamos o contrato com o Karate Combate e vamos transmitir a edição de número 41, direto ao vivo da República Dominicana. Então a gente conta com vocês, eu, Lucas Carrano e Vitor Miranda, próximo sábado, 8 horas da noite. Marca aí na sua agenda, beleza? Vamos pra resenha. Na luta principal do UFC 293, eu marquei 3 rounds a 2 chance Strickland, ao contrário dos 3 jurados, que viram 4 a 1, e da maioria de vocês também. Muita gente, inclusive, ficou ofendida de eu ter marcado o terceiro round pro Easy, então resolvi reassistir pra ver se meus olhos, de alguma forma, haviam me traído no ao vivo. E não, achei o terceiro round mesmo do Adesanya. Claro, foi muito parelho, tanto que eles conectaram praticamente o mesmo número de golpes significativos. E a pressão constante do Strickland também causa um efeito visual, de que um quer, tá buscando a luta, e o outro só retrocede, foge. Mas não tem necessariamente ali um choque acontecendo. E lembro que domínio territorial não é um quesito primário de julgamento. Enfim, virou um debate inútil, porque a Real poderia ter ido pra qualquer lado esse terceiro round, e ainda, e o mais importante, né, ainda que o Adesanya tivesse vencido o terceiro round, o resultado final seria o mesmo. Strickland campeão. Esse é o meu ponto. Sobre o vencedor, não há qualquer margem pra dúvida. Lá no site MMA Decisions, 28 sites especializados do mundo inteiro pontuaram a luta, e 100% deles deram vitória pro americano. Vira só uma questão de qual round é de quem. O Joe Rogan, por exemplo, que tava assistindo ao vivo com o Brandon Schaub, viu 5x0 o Sean Strickland, justificando que todos os golpes mais contundentes foram dele. Então a minha pergunta passa a ser, se não foi um duelo nem apertado, dúbio, pra maioria das pessoas, e nem uma luta extremamente excitante, empolgante, e o Izzy ainda não tava na posição de campeão dominante, lembrando que até abrir o cinturão pertencia ao Alex Pereira, por que fazer a revanche imediata? Por que o Dana White, que nunca gosta de casar lutas após os eventos, já adiantou na coletiva da imprensa que a dupla vai se reencontrar na sequência? Eu, sinceramente, concordo com a opinião do Daniel Cormier, que disse o seguinte na ESPN americana, abre aspas. A última vez que ele perdeu, nós todos concordamos que ele tinha que ir de novo. Não acho isso dessa vez. Não acho que ele deveria lutar pelo cinturão na sequência. Acho que a divisão deveria se mover um pouco. De fato, não só ele vencia o Poatan por três rounds a um, até ser nocauteado no quinto, como o cara vinha de cinco defesas de cinturão, e era o número um peso por peso. Dessa vez, não. Ele tinha acabado de reconquistar o cinturão, e, de novo, não foi uma luta que deu qualquer margem pra discussão. Tem mais. Não é como se não houvesse alternativa. Tem muita gente na fila. O Drikus Duplessis, o Jared Kanonik venceu o Strickland há sete meses, o próprio vencedor de Borrachinha vs Hansel Kimaev. Voltando pro Adesanya, essa categoria que é cheia de gente boa, cheia de alternativa, vai gerar um engarrafamento monstruoso. Só que aí entra o argumento econômico, porque o papel do dono da empresa é prover o que o público quer. E quanto mais gente interessada consumindo, maior a receita pra essa empresa. É ganha-ganha. Aí eu gostaria que você fosse sincero consigo mesmo e respondesse. O que você gostaria de assistir agora? Strickland vs Duplessis, Strickland vs Kanonik 2, ou Strickland vs Adesanya 2? Entre parênteses, deixei de lado o Borrachinha vs Hansel, porque a gente não sabe o que vai acontecer, nem se eles vão acabar lutando mesmo. Eu fiz aqui essa reflexão e ficou fácil de entender porque o Dana White nem pensou muito. Já confirmou a revanche imediata. É simplesmente uma luta muito maior do que qualquer outra. O Strickland ficou grande casado com o Adesanya. Ele disse todas aquelas coisas porque era o Adesanya. Se for o Kanonier, de repente, não fede nem cheira. Esses dois podem ficar ainda maiores. Um eleva o outro. De repente rola a trilogia, sei lá. É uma rivalidade promissora. Então é um daqueles casos em que pensando rápido eu seguiria em frente. Mas entendo porque não vão seguir. Ainda assim, há dois motivos que precisam estar interligados. Uma combinação de resultados que pode evitar essa revanche imediata. Um, a vitória de Hanset Kimaev sobre Paulo Borrachinha no dia 21 de outubro em Abu Dhabi. Ali o Lobo tem a chance de ficar grande demais. E a demanda por ele se tornar incontrolável. E dois, o próprio Adesanya chegar à conclusão que é melhor dar descanso ao corpo. Dar a vez ao próximo. Seria uma decisão absolutamente racional se você parar pra pensar. Porque o cara esteve em sete lutas, todas previstas pra cinco rounds nos últimos dois anos e pouco. Isso é pé no acelerador total. Uma frequência absolutamente incomum pra campeões. Sem contar que foi nocauteado em novembro. Levou o knockdown anteontem. Deve ter ou nutrir uma porrada de lesões. Um tempo pra curar o corpo e acalmar a mente. E de repente faz muito bem. Até porque ele não é mais garoto. Já tem 34 anos. Pode estar próximo de sair do auge e ter poucos tiros disponíveis. Tem o sofrimento do corte de peso, etc, etc. Se deixar o Strickland seguir em frente, a categoria vai andar bem mais rápido. Porque o cara tá sempre treinando. De repente já pinta até no PP View de dezembro, que é em Las Vegas. Só que eu duvido que o Easy, competidor do jeito que é, vai deixar a oportunidade dada pelo Dana White passar. Vai ficar com a consciência tranquila esperando sentado. O treinador dele, o Gene Berman, já adiantou na coletiva de imprensa do último sábado. Que tá muito confiante que eles podem vencer com pequenos ajustes. Não tem jeito. O cara é fominha, com o tempo vai sentir falta do título, do prestígio. E o Strickland ainda não tá numa posição de escolher adversário. Então, meus amigos, se a empresa quiser e tudo indica que ela quer, a revanche imediata deve rolar. Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham da revanche imediata considerando as opções de momento. As opções pra próxima rodada do Strickland. Se você fosse matchmaker, o que você faria? Eu comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa esse vídeo, não deixa essa janela, não fecha sem dar o like, sem clicar na mãozinha positiva. É a forma de você retribuir aqui o nosso trabalho. Não perca também o podcast dessa semana em que eu, Lucas Carrano e Luiz Coutinho do canal Encarada analisamos o UFC 293 de cabo a rabo. Ficou muito legal a interação. Você clica no link aqui do lado e confere. Ou também nos streamings de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.